A Polícia Militar aqui de Três Lagoas está realizando um curso de capacitação para os agentes de segurança aqui de Três Lagoas e também da região. Isso, gente, para o manuseio de drones. A Polícia Militar, em parceria com o Ministério Público, o Sindicato Rural de Três Lagoas e o Conselho Comunitário de Segurança Pública, realizaram nesta segunda-feira mais uma edição do curso de qualificação para o manuseio de drones. O evento aconteceu na sede do Sindicato Rural e reuniu integrantes das forças policiais da cidade e região. De acordo com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, Tenente-Coronel Marcos do Nascimento, o drone serve como um tecílio importante para auxiliar, principalmente no trabalho policial, e por isso é fundamental a capacitação dos policiais para a utilização do equipamento. O uso desse equipamento funciona como os olhos do policial, de uma forma mais ampla e nas alturas, ou seja, você tem a amplitude daquele local. Um exemplo é a festa do folclore. Ele não foi usado, mas poderia ter sido usado. Nós teríamos a exata noção do que está acontecendo em cada local da festa, onde precisa de uma atenção maior, onde tem um princípio, talvez, de uma confusão e já chega ali para que não tenha. Ou seja, ele seria os olhos da segurança pública no evento. E claro que o policial já sai daqui capacitado também para passar esse conhecimento para os outros policiais também, né? Exatamente. Todo aquele que vem fazer uma qualificação, depois ele se torna um multiplicador. E assim a gente consegue qualificar mais pessoas. Segundo Stephanie Ferreira, vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, a ideia de levar o curso até os policiais surgiu da necessidade de aprimorar o policiamento e dar mais agilidade nas demandas existentes, principalmente nas áreas rurais de Três Lagoas, onde os crimes como o abjeato, que é o furto de gado, tem crescido nos últimos meses. O Sindicato Rural, a gente tem um alinhamento, uma conversa muito bacana. A gente teve recentemente até uma reunião aqui com todas as polícias para entender quais eram as dificuldades que a polícia tinha, principalmente na área rural, que são crimes diferenciados aí do urbano. E ver até onde o sindicato poderia também ajudar a polícia nesse combate e prevenção. E até os próprios produtores também entender quais eram as demandas dele, o que estava acontecendo realmente, quais eram os crimes que estavam acontecendo, que vão desde o abjeato até a fiação elétrica também, que acontece muito na fazenda. E como que a polícia poderia ajudar a gente nesse sentido. Esse alinhamento é fundamental entre instituições. E a gente ficou muito feliz mesmo de ver esse sucesso acontecendo aqui. O curso é feito em uma parceria do Sindicato Rural com o Senar do Mato Grosso do Sul e terá duração de dois dias. O objetivo é capacitar as forças policiais para que estejam preparadas na atuação, no dia a dia, com esses equipamentos. De acordo com a Euride Silveira, diretor do Conselho de Segurança de Três Lagoas, o curso iniciou no ano passado e entre as forças de segurança já qualificadas estão o Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, Polícia Civil e várias outras. Além de várias empresas, já que o curso é oferecido também para elas. Olha, para nós é muito importante, né? Três Lagoas está vivendo um momento excelente, né? Que o Brasil todo, né? Correndo atrás de mão de obra qualificada, inclusive nós não temos, né? Mas graças a essa parceria que nós temos com o Sindicato Rural, com todo o Sistema S, né? Nós estamos qualificando as forças de segurança. Esse curso nós começamos no ano passado, né? Que eu vi que o Sindicato Rural tinha trazido esse curso para os associados. Aí eu me interessei, né? Que eu ainda estou presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Eu entrei com um pedido, né? E fui muito bem aceito aqui pelo Kennedy, a Stephanie. E aí trouxemos esse curso, né? Nós já qualificamos bombeiro, militar do Exército, Polícia Militar, Polícia Civil. Já se qualificamos já diversas, quase todas as forças de segurança, né? Polícia Rodoviária Federal. Então, o drone hoje, ele é uma ferramenta de trabalho, né? Não só do policial, né? Ele já é uma ferramenta de trabalho que já faz parte, né? De quase toda a sociedade, como se fosse uma máquina, como se fosse um computador, né? Então, assim, constantemente ele já é uma ferramenta de trabalho da maior parte das profissões. Segundo ele, desde a criação do curso até o momento, os resultados na região foram significativos e positivos. Inclusive, eu tive um depoimento de um delegado que chegou numa área rural, né? Havia se furtado um gado e enquanto o capataz estava pegando o cavalo e tal, tudo, ele falou, não, calma aí. Eles subiram o drone, né? Eles já tinham em mãos um drone. E o olhar foi mais ou menos uns 20 minutos. Se eles fossem fazer com o animal e tudo, eles iam demorar mais ou menos uma hora e meia, duas horas, né? Então, 20 minutos, eles sobrevoam a área onde ficava o gado e realmente constataram que o gado havia sido furtado. Então, é excelente, né? E quando a gente vê alguns resultados desse, é muito bom, né? Quando você vê o bombeiro mapeando uma área de fogo, né? Com um drone, então, assim, dá para ter um planejamento estratégico bem mais fácil, né? A própria polícia militar, né? Passando um drone em cima do, um exemplo, de um evento, igual o que aconteceu aqui ontem, né? Eles têm um mapeamento do que está acontecendo ali. Então, é excelente. Nós trouxemos o pessoal também da saúde, né? Para fazer. Então, não é direcionado só aos policiais, né? A gente vai trazendo toda a sociedade que trabalha em parceria. Então, 3 de agosto está de parabéns, né? Para nós, assim, é um curso muito bom. Vem atender as necessidades da cidade. Não vou nem falar da polícia, das polícias, né?